Muito bem, muito bem! Jogo das frases, fechando este bloco. Todos joga, todo mundo de pé ali atrás. Mas quem vai dar a frase? Alguém da plateia? É só enviar um SMS para o celular que a Tatá tá segurando ali. O telefone é 9123-5678. E não encana, que não vai sair caro, não. Na Claro você pode comprar pacotes de 20, 40, 80 e até 2 mil torpedos. Manda pra qualquer operadora e ganha descontos de até 80%. E quanto mais torpedos, no pacote, mais barato vai ficando cada SMS. Pra comprar, envia a palavra TORPEDO para 767. Também pode ligar para asterisco 525 ou acessar minhaclaro.com.br. Claro, quem escreve mais, compartilha mais. Paulinho, chegou uma frase aqui. O que não fazer antes de beijar a sua namorada? Quem mandou essa? Olha aí, uma salva de palmas, mandou bem. E quem mais mandou frase? Quem mais mandou frase? A galera toda aqui bombando. Então vamos fazer agora essa frase. Todo mundo aqui no telão, então, qual é a frase escolhida? O que não fazer antes de beijar a namorada? Com licença, viu, creme? Nada pessoal. Deixa só um minutinho. O que é isso agora? Concurso de beijo temático? Engolir o Tietê, porra! Ai, que Deus! Ai! Beija eu, beija eu, beija eu, me beija! Beija! Meu Deus, abençoa, senhor! Tira isso, senhor! O que é que tá nesse homem é que não é de Deus! Ah, logo vi que tá de bananeira! Se você quiser me beijar, me beija. É? Se não dá um mortal, carpado, triplo, não sei. É, beleza. Valeu, galera! Ai, olha, eu sei lá, cara, eu não tenho namorado, eu beijaria a primeira pessoa que eu visse na minha frente. Surpresa! Aplausos 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 Aplausos